Puta, puta, senta firme na cabeça do cano Puta, puta, senta firme na cabeça do cano Puta, puta, senta firme na cabeça do cano Puta, puta, senta firme, na cabeça do cano DJ K não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá cabeçado, tá cabeçado Essa mina gemendo, tem inveja pro zoto Essa mina gemendo, acordou o prédio todo Essa mina gemendo, tem inveja pro zoto Essa mina gemendo, acordou o prédio todo E o pezinho toque, 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 coca, budo, rodo E o pezinho toque, 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 coca, budo, rodo E o pezinho toque, 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 coca, budo, rodo Cada mina gemendo, tendo inveja pro solto Cada mina gemendo, acordou o prédio todo Meu dedinho toque, 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 coca do do rodo Desceu o escadão, me espera no fim da viela Desceu o escadão, me espera no fim da viela Hoje nosso amor é a luz da favela Cachorro latendo e desenho na janela Hoje nosso amor é a luz da favela Cachorro latendo e desenho na janela Hoje nosso amor é a luz da favela Cachorro latendo e desenho na janela Cachorro latendo e desenho na janela Cachorro latendo e desenho na janela E aí ZK, lança as fura caralho Como de costume, né? E aí, ó, ó Cachorro latendo e desenho na janela E aí, ó, ó, ó Tá fazendo bocharia Tá fazendo bocharia Música É muito boch escudo Essa escolha Por que mais woodro latendo e desenho na janela Vai que vai no O que mais docente e desenho na janela Vai, 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 vai... Vai, 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 vai Holmes Vai, 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 vai Falt! Falt! Falt!